E aí, meu filho? Saiu bem na prova de ontem? Como assim? Eu pedi pra você estudar tanto pra essa prova, que eu acabei de encontrar com o José ali, e ele me disse que o Pedrinho deixou todas as questões em branco. Eu também. Como assim? Agora a tia vai achar que não esculou. Tchau, tchau, tchau.